Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora em que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para que apelamos para o bom senso dos comandos das forças. Eles fazem assim, militarizados...